O Coliseu foi molhado até mesmo com o sangue de reis, escravos, soldados, generais, nobres virgens, senadores, bispos e reis, todos santificaram-lhe a arena com o seu sangue, ou com os milagres operados por Deus através deles. Mas que estranha combinação de circunstâncias fez com que o sangue de cabeças coroadas intensificasse o matiz carmesim daquela nódoa medonha. Quem eram esses nobres arrastados ali pelas turbas vingativas e implacáveis, e furados por mil adagas, ou feito em pedaços por homens enfurecidos como leões? Seriam pagãos e tiranos, que assim sofriam em retribuição a sua crueldade e crime? Não, não eram. Ainda estamos nos dias da tenebrosa perseguição à igreja primitiva, e o tema do presente capítulo é o martírio dos cristãos que, por sua fé, sofreram no Coliseu, na primeira metade do terceiro século. Após relatar as circunstâncias de seu suplício, pode ser proveitoso apresentar algumas notas históricas, tiradas dos anais desses tempos. O poder do império declina rapidamente. A poderosa onda do tempo rola sensivelmente sobre a cidade de ouro e mármore, e a grande dinastia, que se pretendia imperecível, mostra sinais de decadência. O Deus Todo-Poderoso dera seu parecer sobre a impiedosa cidade, e no mais temível dos seus julgamentos, permite que os seus cegos habitantes não apenas acelerem, mas aumentem a sua formidável retribuição. O quadro de crimes, crueldade e derramamento de sangue, que representa a segunda metade do século que precedeu o triunfo de Constantino, é o mais escuro e emocionante, não apenas na história de Roma, mas na do próprio mundo. Nessa época de que estamos falando, ano 240, o Império inteiro achava-se abalado por conflitos internos e guerras civis. No escasso intervalo de três anos, quatro imperadores, após sentar-se por um curto período de ansiedade e miséria no trono dos Césares, foram arrastados pela violência de seu poder desonestamente adquirido, e tiveram a sua curta carreira de ambição e crime encerrada por uma terrível e bem merecida morte. Embora todos esses problemas e confusões internos impedissem naturalmente o progresso do cristianismo, a prova é ao todo poderoso dar aos seus apóstolos e servos uma oportunidade de espalhar a santa semente do Evangelho. E para que elas pudessem firmar as raízes na alma e dos novos convertidos, ele enviou alguns anos de claridade e sossego. Para usar uma comparação simples, a pequena barca, sacudida por muitas tempestades e ventos contrários, foi trazida ao porto a fim de preparar o cordão e as velas para outro temporal ainda pior. Em breve, vagalhões de sangue correriam à volta dela. A providência protetora de Deus não apenas concedeu paz, como pôs no trono dos Césares o imperador cristão. Não nos referimos a Constantino, nem ao imperador que reinou após o triunfo da Igreja. Ainda estamos setenta anos antes do alvorecer desse brilhante período, e a Igreja ainda terá de sofrer cinco das mais cruéis e sanguinárias perseguições. Aludimos ao imperador Filipe, que sucedeu Gordiano III. Ele não apenas era favorável e generoso para com os cristãos, como era um deles. Quando o imperador Gordiano III ascendeu ao trono, era um jovem sob a orientação de Mizzites, seu preceptor. Ele teve um próspero reinado de seis anos. A sua docilidade, probidade natural e disposição amável, unidas à habilidade e prudência de seu virtuoso preceptor, fizeram-no querido em todo o império. Até os sucessos e triunfos que a fortuna concedeu aos seus empreendimentos militares fizeram de seu reinado um verdadeiro raio de sul naqueles dias de revoltas e transtornos. No ano 243, Mizzites, seu bom mentor, faleceu enquanto se achava numa expedição contra os godos e os sempre requietos indômitos persas. Júlio Filipe sucedeu no Pretório, um dos postos mais importantes do estado. A ambição entrou no coração de Filipe, e ele determinou obter o comando de todo o império. Sabendo que Gordiano era amado demais pelos soldados para que o traíssem, resolveu assassiná-lo. Alugou para isto um vilão, e o ato sanguinário foi realizado. Filipe foi declarado imperador no ano 244. Na véspera da Páscoa daquele mesmo ano, Filipe estava em Antioquia com Severa, sua esposa, e eles foram a uma igreja cristã a fim de participar das orações públicas em preparação do grande festival. Nessa ocasião, quem se achava à frente daquela igreja era o bispo Babilas. Ouvindo que o imperador estava se dirigindo à igreja, ele pôs-se no pórtico, e impediu-lhe a entrada. Com a coragem e o zelo de um apóstolo, disse ao imperador que lhe deveria arrepender-se, pois o sangue de sua vítima assassinada clamava por vingança desde o céu. O santo bispo repeliu-o com as próprias mãos, e não lhe permitiria entrar, a menos que manifestasse publicamente o seu arrependimento. Filipe humilhou-se diante do ancião, confessou seus crimes, e assim pôde entrar na igreja do Deus verdadeiro, diante de quem o coroado e o esfarrapado são iguais. Eusébio, no 34º capítulo de seu 6º livro, conta desse estranho evento, Gordiano governou o Império Romano por 6 anos. Filipe, juntamente com seu filho Filipe, sucedeu-o. Ele, sendo um cristão, desejou tomar parte das orações da igreja, na véspera da nascoa, mas o bispo que dirigia a igreja não lhe permitiu entrar até que houvesse confessado 0s seus crimes e se posto entre os penitentes públicos, disse que o imperador submeteu-se alegremente, demonstrando com isto um sincero e religioso temor a Deus. Não podemos deixar de mencionar a autoridade, muito menos a bela e poderosa eloquência do grande Crisóstomo, em seu panegírico a Babilas, falando de sua brava e intrépida reprovação ao pecaminoso imperador. Ele o compara ao apóstolo João, e alude ao imperador em palavras que não deixam dúvidas quanto à tradição de seu tempo, ele não era o mero tetrarca de algumas cidades, afirma Crisóstomo a respeito de Filipe, em Lib, em Esbab, et contra gentilis, n graus. Nem o rei de uma única nação, mas o governador de grande parte do mundo, de nações, cidades e incontáveis exércitos, formidável de todos os lados, desde a imensidão sem limites de seu império, e a severidade de seu poder. Contudo, foi expulso da igreja pelo intrépido pastor, como uma ovelha ruim, apartada do rebanho. O súdito torna-se governador, e pronuncia a sentença de condenação contra ele, que a tudo comanda. Sozinho e desarmado, a sua alma destemida encheu-se da confiança apostólica, que zelo fazia arder o velho bispo, para mandar embora os adeptos do imperador. Com que destemor ele falou, e pôs a mão direita sobre aquele peito que ainda ardia e sangrava com o remorso da culpa recente. Como ele tratou o assassino de acordo com os seus méritos, não é a nossa intenção, no momento, discutir a questão levantada pelos historiadores modernos, quanto a Filipe ser ou não cristão. Quase todas as histórias dos tempos antigos da igreja, escritas em inglês, passam por cima do fato como se ele fosse demasiadamente extraordinário para ser verdade, ou duvidoso demais para ser considerado por um momento. No entanto, todas as fontes autorizadas de peso estão ao seu favor. Não é provável que homens como Eusébio, João Crisóstomo, Horózio, Vicente de Lério e Cassiodoro se deixassem enganar por uma tradição inútil. Pôncio, e o fato é mencionado por numerosos autores. Entre outros, Barunio escreve o seguinte, Pôncio foi criado para o cargo de prefeito, e era amigo íntimo dos Filipes, os imperadores. Na celebração do milésimo aniversário de fundação da cidade, eles lhe disseram, vamos propiciar os grandes deuses que nos trouxeram ao milésimo aniversário da cidade de Roma. Mas Pôncio, por meio de muitos estratagemas, empenhou-se em escapar, enquanto eles o forçavam, como amigo, a oferecer sacrifício. Acreditando que uma oportunidade lhe estava sendo oferecida por Deus, ele disse, Grandes e devotos imperadores, uma vez que Deus vos tem honrado com o poder augusto sobre os homens, Por que não sacrificais a ele, que vos tem demonstrado tão grande favor? Filipe, o imperador, replicou, é precisamente por esta razão que desejo oferecer sacrifício ao grande Júpiter, porque todo o meu poder me foi dado por ele. Sorrindo, Pôncio admoestou, não seja enganado, ó imperador, há um Deus onipotente no céu, que fez todas as coisas por sua palavra santa, e deu vida por seu espírito. Movido por esta e outras exortações similares de Pôncio, o imperador creu, e foi batizado por Fabiano, o líder da igreja. Então, Fabiano e Ponce Zero fizeram em pedaços os ídolos do templo de Júpiter, e o demoliram. Muitas pessoas convertiram-se a Cristo, e foram batizadas. Veja Barônio, ano 246, no 9, e os bolandistas, 14 de maio. Quer ele tenha sido ou não cristão, o certo é que a igreja desfrutou de uma profunda paz por quase 30 anos. Ela viera reunindo forças, uma vez que as perseguições do tempo de Severo haviam sido apenas parciais, e se abateram mais sobre indivíduos que sobre o povo como um todo. Escolas e grandes centros de erudição surgiram por toda parte, e a igreja parecia estar levantando a cabeça com honra e triunfo. O leste foi especialmente dotado com homens que brilhavam como estrelas do conhecimento e da eloquência. Alguns dos maiores nomes da história da igreja floresceram nesse período. Fabiano estava na liderança. Havia Babilas, em Antióquia, Dionísio, de Alexandria, o eloquente Cipriano, em Cartago, o tal Maturgo, o operador de milagres, Gregório, de Neucesarea, e Fermiliano, da Capadócia. Então vieram Origenes, Pionio, e muitos outros que adonaram com zelo e erudição os diferentes degraus da hierarquia. As igrejas espalharam-se a toda parte, e as assembleias eram realizadas em público. Os principais emolumentos do império eram conferidos aos cristãos. Gregório de Niça. Falando sobre Gregório, o tal Maturgo, afirmou, pela pregação e pelo zelo deste grande bispo, não apenas a sua cidade, mas toda a região ao redor abraçou a fé verdadeira. Os altares e templos dos falsos deuses foram demolidos, e em seu lugar foram erigidas igrejas, e o povo foi purificado da contaminação dos sacrifícios impuros. Em Oratione, de Gregório, o tal Maturgo, rumo ao fim. Assim, a fé espalhou-se através do leste. A Capadócia, a Pannonia e a Síria foram quase inteiramente convertidas. A Pérsia, nos confins desse território, também apresentava os frutos da pregação do apóstolo Tomi, e assim como suas províncias irmãs, foi, nessa época, a porção mais florescente do jardim da igreja. Reis e nobres abraçaram a fé, e quando irrompeu a perseguição, a Pérsia enviou ao seu muitos mártires nobres. Dentre esses, destacaram-se pela retidão e a constância dois reis, ou governadores subordinados, que são o assunto deste capítulo. Eles foram apanhados pela perseguição do ano 250, trazidos a Roma, e martirizados no Coliseu. O período de luz e paz está chegando ao fim, e o ano 250 abre, logo em seus primeiros dias, uma das mais terríveis perseguições já sofridas pela igreja. As bênçãos e o repouso de paz levaram os cristãos a relaxar a moral, e a prova é ao todo poderoso purificá-los uma vez mais com o fogo da perseguição. O grande bispo de Cartago, segregado no exílio durante os poucos meses em que a tormenta assolou, descreve as tristes causas que fizeram desembanhar uma vez mais a espada sobre a comunidade cristã. O Todo-Poderoso desejou provar sua família, pois as bênçãos de uma paz prolongada haviam corrompido a divina disciplina que nos fora dada. A nossa fé adormecida e prostrada apertou, se posso falar assim, a ira celestial. E conquanto merecêssemos mais por nossos pecados, o clemente e misericordioso Senhor fez com que os acontecimentos fossem mais uma provação que uma perseguição. O mundo inteiro achava-se absorto em interesses temporais, e os cristãos esqueceram-se das coisas gloriosas que eram feitas nos dias dos apóstolos. Em vez de fazer brilhar o seu exemplo, ardiam com o desejo da vã opulência deste mundo, e envidavam todos os esforços para aumentar sua riqueza. A piedade e a religião foram banidas à vida dos sacerdotes, e a fidelidade e a integridade não mais eram encontradas nos ministros do altar. A caridade e a disciplina da moral já não eram visíveis em seus rebanhos. Os homens penteavam a barba, e as mulheres pintavam a face, até seus olhos eram tingidos, e seus cabelos, falsos. Para enganar os simples, usavam fraudes e sutilezas, e até os cristãos enganavam-se uns aos outros, havendo-se com desonestidade e astúcia. Casavam-se com incrédulos, e prostituíam os membros de Jesus Cristo, unindo-se aos pagãos. Em seu orgulho, zombavam dos pastores, feriam-se mutuamente com suas línguas envenenadas, e pareciam destruir-se com um ódio mortal. Menosprezavam a simplicidade e a humildade requeridas pela fé, e permitiam-se serem guiados pelos impulsos da vaidade. Desprezavam o mundo apenas de palavras. Não merecemos, então, os horrores da perseguição que rompeu sobre nós. O instrumento da ira divina foi Décio. Ele permitiu que este usurpador detivesse por um ano o poder dos Césares, para a purificação e a glória de sua igreja, o Senhor Jesus dissera, no jardim do Getsemane, que todo aquele que usa da espada deve perecer por meio dela. Em seus decretos eternos, ele preparara o seu julgamento para Filipe, que injustamente desembanhará a espada contra Gordiano. Ele também morreria pela mão de um usurpador. Perto do final de 249, informações trazidas do leste a Roma diziam que Eutapiano e Prisco haviam sido declarados imperadores por uma parte do exército. A revolta foi logo suprimida, e os usurpadores morreram. Contudo, o espírito da revolução já se espalhara como uma pestilência. E outro rival mais formidável surgiu na pessoa de Décio, que foi declarado imperador pela maior parte do exército, então nos confins da Pannonia. Filipe encontrou-o com uma força militar bem maior, próximo aos muros de Verona. Seguiu-se uma batalha desesperada, e nela o imperador foi assassinado. Mal a notícia de sua derrota chegou a Roma. Os pretorianos mataram-lhe o filho, e declararam Décio o imperador. Não obstante, eles poucos sabiam do caráter do homem a quem estavam confiando suas propriedades, sua honra e suas vidas. Ele adentrou o homem triunfo, e um de seus primeiros atos imperiais foi emitir um decreto contra os cristãos. Décio parecia determinado a destruir até o nome dos cristãos, e os seus éditos eram tão cruéis quanto aqueles emitidos por Neru o Domiciano. Ele sentia contra os romanos uma indignação que beirava a frenese, por haverem abandonado a adoração aos deuses, e permitido o progresso do odiado cristianismo. Ele imaginava, relata Gregório de Niça, resistir ao poder de Deus pela crueldade e pela matança, transtornar a Igreja Cristo, e impedir que fossem pregados os mistérios do Evangelho. Então, enviou decretos a todos os governadores das províncias, ameaçando-os com os mais pavorosos tormentos, se eles não se empenhassem em exterminar o nome cristão, e em trazer o povo de volta à adoração dos demônios do império. Ele encontrou agentes dispostos em seus magistrados. Eles aceitaram tão entusiasmadamente a declaração contra o povo de Deus, que, de acordo com a mesma fonte os negócios públicos foram suspensos por algum tempo, a fim de que executassem o terrível decreto. As prisões não puderam abrigar as multidões de presos, enquanto alguns eram levados à morte em praça pública, por meio de medonhos tormentos. Outros encontravam um lar no deserto. Não havia clemência com a infância ou a velhice. Como numa cidade apossada por um inimigo cruel e enraivecido, eram todos entregues à tortura e à morte. Nem a natureza frágil do sexo feminino suscitava compaixão, para que ao menos fosse livre dos suplícios cruciantes, a mesma lei de crueldade rugia contra tudo o que fosse considerado adverso aos ídolos Gregório de Niça. No final dos sermãos sobre Gregório, o tal Maturgo, parece haver alguma dúvida se Abidon e Senem, supliciados no coliseu durante essa perseguição, foram trazidos da péssia à força. Ou se, como tantos outros persas nobres, vieram à grande capital romana por um senso de devoção e curiosidade, os atos adotados pelos bolandistas declaram que foram levados para lá em cadeias, pelo próprio Décio. O imperador não estava na Pérsia, posto que partira numa expedição ao leste, na qual fora assassinado. Mas isto pode ter acontecido no governo de Gordiano, quando Décio era um comandante do exército, e reprimiu a revolta nos confrins da Pérsia. O restante dos atos é aceito como genuíno. Como eles contam o sofrimento daqueles nobres jovens numa linguagem bela e simples, apresentá-lo emus quase que palavra por palavra. Ao chegar a Roma, Décio ordenou que o Senado se reunisse, e que os jovens persas fossem trazidos perante ele. Eles foram conduzidos em cadeias, e ostentavam as marcas da crueldade com que haviam sido tratados. Ambos usavam a insígnia real de seu poder, o ouro, as pedras preciosas e o esplendor de suas vestimentas bordadas contrastavam tristemente com as pesadas correntes em seus pés e mãos. O Senado inteiro olhou para eles com piedade. O Deus Todo-Poderoso lançara à volta de seus servos uma majestade e uma beleza celestial, que despertavam nos espectadores temor e respeito. Décio, levantando-se, dirigiu-se ao Senado nestes termos, padres conscritos. Seja conhecido de vós, Augusta Assembleia, que os deuses e deusas entregaram-nos nas mãos os mais inveterados inimigos do império. Olhem o canalha diante de vós. Um murmúrio passou pela Assembleia, e todos silenciaram apreensivos. Pareciam considerar com simpatia o jovem Fidalgo. Então Décio mandou que Cláudio, o sumo sacerdote, fosse trazido ao Capitólio a fim de fazer os dois cristãos sacrificar. Quando Cláudio chegou, Décio prometeu-lhes, se sacrificar diz agora, podereis continuar na liberdade de reis, e desfrutar de vossas posses, aumentando a vossa honra e o vosso poder sob o grande império de Roma. Cuidai e não recusar. Abdom, porém, respondeu por si pelo amigo, temos oferecido sacrifícios e homenagens, embora indignamente, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca sacrificaremos aos vossos falsos deuses. Décio gritou aos liquidores e aos serventes, que os mais severos tormentos sejam preparados para estes patifes, e que os leões e ursos os despedacem. Corajosamente, Adom respondeu, não proteleis a execução desta sentença. Ansiamos por encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, que é capaz de destruir, quando assim o desejar, a vós e a vós as malvadas maquinações contra a sua igreja. Décio ordenou uma manifestação pública no anfiteatro, para que todos pudessem ver o destino dos cristãos pertencentes à realeza. No dia designado, eles foram levados para a frente do Templo do Sol, a fim de se constatar se ofereceriam sacrifício. Os soldados empurraram-nos rudimente para diante do ídolo, mas eles o desprezaram. Arrancaram-lhes então as vestes, e o surraram. Depois disso, foram levados ao Coliseu, para serem devorados pelas feiras. Enquanto adentravam a arena, os dois reis disseram em alta voz, Graças a Deus, estamos indo ao encontro de nossa coroa. E então começaram a orar. Dois leões e outros animais ferozes foram soltos na arena, mas foram postar-se, urrando, aos pés dos mártires. Não apenas não os tocaram, como também não os abandonavam, impedindo que os guardas se aproximassem dos santos servos de Deus. Vendo isto, Valeriano gritou. Eles possuem algum poder mágico, que sejam mortos pelos gladiadores. Os gladiadores entraram com lanças, e os assassinaram. Seus corpos foram amarrados juntos, e jogados diante do Templo do Sol, ao lado do anfiteatro, onde foram deixados, para terror dos cristãos, por três dias. Na terceira noite, uma cristão chamado Quirino, subdiácono, que permanecer o tempo todo junto ao anfiteatro, espreitando uma oportunidade para tirar os corpos, conseguiu recolhê-los e levá-los à sua casa. Envolveu-os respeitosamente em linho fino, e encerrou-os em um caixão de chumbo. Seus corpos foram assim preservados até o tempo de Constantino. O local onde eles supostamente foram enterrados fica agora sob o jardim dos passionistas, no Coelhiano. Deus não deixaria no esquecimento a memória dos seus mártires. Durante o reinado de Constantino, quando Deus mostrou à igreja nascente de Roma o arco-íris da paz e da prosperidade, os corpos de ambos foram removidos para o cemitério de Pontiano, ou Agursumbo e Atum, como era conhecido no princípio da igreja. A bela e antiga igreja de Santa Bibiana foi erigida neste cemitério. Quando Gregório IV restaurou a igreja de São Marcos, no nono século, mandou que fossem levados para lá. A igreja católica enviou porções desses restos mortais à Florença e à França, como relíquia, mas a maior parte deles permanece preservada na igreja de São Marco, aguardando o momento em que se unirá novamente ao bravo espírito que os animava, para assistir ao julgamento do malvado mundo que os condenou.